E bonjour, aqui é o Luciano Rezende e hoje eu estou aqui para te falar mais uma expressão francesa muito utilizada no mundo inteiro onde se fala francês, que é tout à fait. Se você entrar em alguns vídeos, você vê constantemente pessoas falando tout à fait. Eu tenho essa prática, eu aprendi em Genebra e lá se usa muito o tout à fait. Primeiramente, como que se escreve tout à fait? É tout, de tatu, espaço, a, acraseado, espaço, f, a, i, t, de tatu. Tout à fait, que faz uma liaison, tout à fait. Por enquanto aí a gente já sabe como que se escreve. E o que significa tout à fait, Luciano? Significa absolutamente, exatamente, completamente. E vai depender do contexto, onde que é usado. Então vamos aos exemplos, que são mais importantes para você ter entendimento. Agora que você já sabe o que significa exatamente, completamente, absolutamente. Então você já sabe qual o significado e por que as pessoas usam tanto no idioma francês. Vamos lá, aos exemplos. Bom, você vai ver que é bastante usado como interjeição, quando a pessoa responde. O trabalho já foi completamente realizado. Oui, tout à fait. Então, como interjeição. Então, le travail, ou le travaux, le travail, é completamente terminé. Oui, tout à fait. Eu fiz uma pergunta e a pessoa, oui, tout à fait. Então eu falo, uma afirmação, a pessoa confirma. Então é uma interjeição. Vamos esquecer regras de gramática aqui. O tout à fait, ele pode ser usado em duas formas. Essa de interjeição e a outra, que é uma frase adverbial. Como assim? Exemplos. C'est tout à fait normal. Isso é exatamente normal. Outra. Vous avez tout à fait raison. A senhora ou o senhor tem completamente razão. Você está vendo a diferença entre você responder, oui, tout à fait. Tout à fait. Então você responde só tout à fait. A pessoa, olha você, isso aqui está muito bom e a gente vai continuar. Tout à fait. Então esse tout à fait, que é exatamente, completamente, absolutamente. Então você está absolutamente certo. Vous avez tout à fait raison. Está vendo? Dá até para substituir. Então o tout à fait, ele é muito usado somente como essa interjeição de você responder, oui, tout à fait. Non. Oui, tout à fait. Ou je suis tout à fait d'accord. Eu estou exatamente de acordo com você. Então o tout à fait, ele é bem utilizado. Espero que tenha ficado claro para você, tout à fait, como que você usa o tout à fait. Simplesmente em responder ou então em dar outros exemplos. Il est tout à fait agrandi. Ele extremamente cresceu. Il est tout à fait ruiné. Então ele está amplamente arruinado. Então esse tout à fait você utiliza nessas duas formas. Ok? Aí você pode falar assim para mim. Oui, je suis tout à fait d'accord. Bravo! Não deixe de se inscrever aqui no meu canal. Eu te vejo no próximo vídeo. Merci beaucoup et à très bientôt. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.